Olá galera, beleza? Eu sou o Caldo Gesso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal. No vídeo de hoje vai ser reagindo a paródia do mamute congelado. Basta você me ligar na água. Então deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal pra gente chegar a 9 inscritos. E deixa eu me botar um vídeo no Instagram pra gente chegar a 170 seguidores. Porque só estamos com 120 seguidores no Instagram. Então deixa muito like e se inscreva no canal, tá bom? Para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar de todo. De às 19 horas da noite, tá bom? Então deixa muito like e se inscreva no canal. E assim você não me faz receber todas as notificações. Porque eu tenho vídeo todo dia às 19 horas da noite. Então é isso e bora. O Rieft reagindo a paródia do mamute congelado. Basta você me ligar. Eu não resisto. Eu queria dizer, mas não consigo segurar, minha perna já tá bamba, mas se eu me jarar aqui, você morra aqui não, aí meu Deus não roga, o quê? Fica à vontade, pode usar Sim, meu Deus Minha cara Vou jogar água, vai parecer que é bicho E eu vou gravar Ele molhou a cama Agora ele vai ter uma nova fama De mijar na cama Olha o que ele fez na sua cama Ele acabou de se enchargar Nossa Ele ainda quer vir me zoar Você tentou me humilhar E eu resolvi te espanar Agora tudo é uma fama Nova Forma de que mijar na cama E que deixa a cama toda estapada É mais uma Duma Multicondelada Tadam Os erros de gravação Duma Multicondelada Quase caiu É mais uma Duma Multicondelada É mais uma Duma Multicondelada É mais uma Duma Multicondelada As Notificações E deixa muito like E se inscreve no canal Tá bom? E deixa muito gostei do vídeo Tá bom? Comenta o que você achou do vídeo Então deixa muito like Tá bom? Então Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Então é isso Um beijo Um abraço E fui Até o próximo vídeo Beijo É mais uma Duma Multicondelada Tchau Obrigado.